Olá meus amores, eu sou a Léo e sejam bem-vindos ao meu Mundo Simpli. Assim como prometido no vídeo da Estratatela, hoje nós vamos fazer burrata. Mas antes da receita, se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha, ative o sininho para não perder nada que acontece por aqui. Vem comigo para a receita! Não precisa se preocupar com os ingredientes que vão estar todos aqui na descrição deste vídeo. Eu tenho aqui mussarela, cortei uns pedaços não muito grosso, é muito fino. E é só cortei e agora eu vou jogar fervendo, fervendo mesmo. Eu acabei de desligar o fogo e já trouxe para cá, tá? A burrata também é feita com, a original, feita com leite de búfala. Mas eu não tenho e eu estou fazendo com mussarela, leite de vaca. Tenho duas colheres aqui de madeira, porque a gente vai ter que mexer e está muito quente, está fervendo essa água. Esse processo é bem fácil, mas é demorado, porque você tem que mexer isso aqui, dissolver, se misturar. Isso vai assim uns 20 minutos. Mexendo, mexendo. Se você deixar a mussarela fora da geladeira um pouco, facilita. Foi o que eu fiz aqui com a minha, ó. E se ela estiver muito gelada, demora mais para você poder fazer ela derreter e se juntar tudinho aqui. Isso aqui é assim. Se esfriar a água muito, você pode pôr mais um pouquinho de água quente, tá? Mas a minha mussarela estava fora da geladeira. Você tem que amassar até ela formar um véu que não rasga, porque a gente vai rechear, lembra? Do recheio que eu já fiz, já passei para vocês. Se você não viu, vou deixar o link aqui no card do recheio dessa burrata. Aí alguém vai me perguntar, eu posso rechear com goiabada, doce de leite? Porque a gente é brasileiro, né? Pode, só não pode chamar de burrata, né? Porque senão os italianos enlouquecem com a gente. Olha, nesse ponto que ela já está bem firme, mas ainda a água está um pouquinho quente, o que a gente vai fazer? Vai pegar um pedaço, só um pedaço, vou pegar aqui, ó. Se você achar que está muito quente, eu coloquei aqui, ó, uma água gelada com pedrinhas de gelo. Aí molha a mão, se estiver muito quente. E agora a gente vai trabalhar os pedaços assim, olha. Para que ela ganha resistência e não quebra com o peso do nosso recheio, tá? Isso aqui, ó. Tem que trabalhar um pouco. Abre, joga em cima. Abre, joga em cima. Vamos trabalhar um pouquinho assim. E agora vamos rechear. Tem várias formas de recheio, tá? De fazer o recheio. Eu costumo fazer assim, ó. Abro na mão. Vou colocar... Vou colocar o recheio. Aí eu deixei e você coloca a quantidade que você quiser, mas tem que ser meio generoso. E agora a gente vai fechar uma trouxinha mesmo, tá? Ó. Vamos fazer uma trouxinha. Dá pra ver, né? Uma trouxinha. Aperta assim, olha. Se tiver meio mole, pode pôr, vou até pôr pra vocês verem, um pouquinho na água gelada. Que aí ela dá uma firmada, porque aí para de... Olha lá. Para de derreter, tá vendo? Dá uma escorridinha. Olha o resultado da nossa burrata. Você pode servir ela com azeite, tomatinho, ruclo, igual eu tô servindo aqui. Ou com molho pesto, também fica muito gostosa. Essa aqui que tá aberta, eu abri pra vocês verem. Tem bastante recheio. Você pode passar numa torrada pra comer. Ou comer assim mesmo, só com o tomatinho e a rúcula. Deixa eu só dar uma informação. Queijo mussarela, que é feito a burrata, é de búfala. Eu tenho dificuldade de achar aqui na minha região. Então eu faço com mussarela. Mas não são todas as mussarelas que dá o resultado que a gente quer, tá? Tem umas que não funcionam. Não sei porquê, mas não dá certo. A frimeza, se você encontrar na sua região, é uma que eu sei que funciona. É essa que eu fiz, que o resultado fica bem legal. E se você tiver a oportunidade de fazer com mussarela de búfala, melhor ainda. Espero que você tenha gostado dessa receita. Se gostou, se inscreva no nosso canal. Deixe o seu joinha, ative o sininho. Compartilhe no WhatsApp da família, dos amigos. Eu tô ficando por aqui. Espero um comentário seu aí. Vou responder com o maior carinho. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.